Peraí, não era um loirinho que era aqui, mano? Tô lembrado, não. Galera, não era outro personagem? Que que... Olha aí, ó. Pelo que eu lembro, era outro cara, não é isso aí. Nesson! Tá grúcio. O que é isso aqui? Sou o Douglas. Não, peraí, 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 peraí. Eu vou explicar, eu vou explicar. Eu tô no Resident Evil 4 com o CJ. O Corvinho! Come bala. Que é CJ, filho? É Garagã. O que é isso aqui? Alô? Peraí, deixa eu ver aqui. Faca. Beleza. É que eu tô jogando um teclado e mouse, então tá meio estranho aqui, mas eu vou pegar a mãe, peraí. Bora, CJ! E olha lá, o velho tá acabando, que ele vai tá acabando lá, ó. Uma caixinha. Peraí, dá pra entrar por aqui? Vai, CJ, pula, mano! E olha lá, lá, lá. Olha lá, CJ, mano. Eu queria só dizer um negócio pra você. Pra merda! Agora metei balão no véio! Num saco na cara! Fome bala! Nossa, ela chupou a bala, engoliu. Eu? É, ué. Ixi, picadinho, meu ovo, vem cá, vem. Onde é que eles estão? Munição. Beleza. Olha lá, 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 lá. Vai morrer. Bora, CJ! Oh, não! Pela pedaços! Poxa, quem tá pelado? Ah, daí! Errou! Ah, CJ! Vem, filha, que é da Grove. Vira! Olha lá, ó, o Carecão e o Lula vindo, ó. Bala na cara dele! Bala no saco do Lula! Puxa! Não! Vem, Carecão! Começa a bala aí! Fura o Lula! Olha lá, cortei o gogó! É, agora a gun, bitch! Yes! Galera, quanto tempo que eu não jogo isso aqui, véi. Quanto tempo? Esse game de 2004, 2005. Mano, eu jogava no Play 2 isso aqui, cara. Caixa! Aí, ó. Erva pra nós. Já dá pra dar uma fumada aí, CJ. Um tabaco bem massa. Vamos lá, caixinha. Moedinha, vamos lá, CJ! Opa! Ah, Corvinha, pilantra! Que? Tô, idiota! Ó, o lobinho, ó, tadinho do bichinho, ó. Ó, pera que eu vou ajudar. CJ é bom, CJ é parceiro, ó lá. CJ é truta, mano, ó lá. Vai lá, lobinho! Sumiu no mato. É, CJ. Aqui é mais estranho que a Grove, hein? Aqui tá enganado. Enganado doido. Pera aí, pera aí, pera aí. Lá, 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 lá. Ó, acho que eu não vi, não? Boa, mano. É, eu sou mesmo. Forasteiro mesmo, vem cá, vem. Ih, moleque, o Lula vindo, mano. Sai daí que tá vindo. Ele vem, ele vem, ele vem. Ó lá, ó lá. Segura a peixeira, vem! Calanguil, calanguil, calanguil. Hum, pelo que eu me lembro das épocas... Tem alguém aqui? Ah, não é que não, acho que é na próxima cabana. Caixa. Errou! Oxe, você viu o que ele falou? O CJ tá ali pelado. Começa a bala aí, mano. Sai daqui. Toma a testa também. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Só vim. Vamos. Vamos. Você vai encarar mesmo? Nossa, que sorte, mano. Ainda bem. Vamos passar pela ponte aqui, ó. Lá, 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 lá. Corre, Lula. A gente daí ia correndo atrás dos calanguil. Ah, cabecinha, cabecinha, cabecinha. Peraí, peraí, peraí. Minha Jaquinha. Você vai encarar mesmo? Aqui é CJ, hein? Toma no ovo. Vai, CJ! Faleceu. Vamos nessa, galera. Ih, rapaz, aqui é a vila. Bichão veio no biló com a testa. Tudo errado. Ei, agá! Ei, agá! Ó, tem galinha. Ei, agá! Chega de agá. Vamos nessa, então. Vamos cair de pau. Agarra, relógio! Vem me agar, velho, vem. Detrás de ti, imbécil! Ó, vem atrás que eu mato. Porra. Toma na boca, velho. Eu tenho a arma, bicho. Vira CJ. Prepara. Na testa. Que não, fi. Corre, 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 CJ, corre, CJ. Corre, mano. Olha lá, ó. Cadê aí, mano? F*** você! O que da f***? Oh, f***! F***! Você quer lutar, ass***? A cinela vai cantar. Chegou, agora lascou, moleque. Sobe, 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 sobe. Shotgun. Bora. Pula, 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 pula. Caramba, motocerra. Vem! Passou três canas, caraca, do CJ. Você é louco? Sobe, 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 CJ. Vem. Carrega, mano. Vai, granada. Sai daí. Asshole. Pera aí, vamos brincar, então. É agora. Cheira da mãe. Morreu? Não. Bota a cara. Oi. Let me go, b****. Segura, vacilão. Let's go. Pô, esse cara não morre não. Socorro, sai, 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 sai. Sai daí, CJ, sai, CJ. Sai daí, mano. Corre logo. É, tô correndo mesmo. Eita, lá, galera, lá, galera. Tem que ter bala. B****, b****, você m****. Errou! Mano! Vai, CJ! Errou, sai daí, CJ. Sai daí, CJ. Desculpa, ok? Os caras estão indo embora. Arregaram, né, Fê? Quem sabe o CJ é grosso. O que é o diabo? Resident Evil 4 com o CJ. É. Ô, CJ, é o seguinte, mano. Você tá em perigo aí. Ganado é perigoso, hein? Assim que eu gosto. Grosso, metendo o pé, roubando. Vai, CJ, rouba! Vamos juntar aqui a verde. Com a amarela e a vermelha aqui também. Ô, senhor. Eu gostaria de uma informação. Quero aí. Quê? É, tá bom. E lá, 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 lá. Esse é o CJ, só arrancando jaca. Ô, tiozão. E aí, você vai encarar? Ô, idiota. Chupa a bala. Vai pra lá. Vem me matar, vem. Vê se consegue. Ah, lá, 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 lá. Vem, 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 vem. Você vai morrer. Dá na perninha dele. Ah, bala da linguiça. Oh, man. Ó, aguentou. Ó lá. Não, ah, filha da mãe. Já prendendo a tacar machado no CJ. Eita, nossa senhora. Carrega, CJ. Vira. Deixa eu passar a bala aí, mano. Vai pra bala. Passa a faca. You mother fucker. Hã? Assim que eu gosto, mano. Cortando o push. Bora, CJ. Come o ovo. Vamos jogar o meu ovo. What? Pera, eu não tô limpa nessa parte. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos barar, galera. Vamos seguir. Ih, ah, ah, ah. X, X, X. Quebra meu teclado. Pera aí, não. Aê, mano. Pera aí. Fugiu. Cagão. Olha aquela cabecinha. Olha aquela carequinha. Pera aí. Na jaca. Ó, tem mais uma ali. Bota a cabecinha, bota. Bota a cabecinha. Ih, ela escondeu a cabecinha. Armadilha aqui, ó. Acho que eu não vi não. Acho que eu não vi não, é. Vira da mão. Ah, não. Eu não sei. Pera aí. Na moral, o tamanho dessa aranha aqui. Olha lá, olha lá. Isso aí não é aranha, é um cavalo. What the fuck? Sai daí se de nossa, vem. Ah, ganado danado. É, eu tô aqui mesmo, vem. What the fuck? Shit! Ah, não! Ah! Fug! Enfim. Ah! Ah! What? Olha esse game, mano. Não sei se ele não está aí. Got something that might interest you. Ah, ah, ah. Ah. Ah, não estou aqui mesmo, vem. Fuck you assholes. Vai daí. Rasgo bom, CJ. I got a gun. Vai daqui. Ela virou por ele. Sumiu. Bota a cara. Eita, bomba. Quiii. Não, nossa senhora. E agarra o caramba, sai fora. Oh, pô. Vem, caricão. Aqui não, filho. Vica nele, CJ. Ah, caraca. Ah, caraca. Sobe, 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 sobe. O cara aqui, mano. Nossa, errou. Olha aí, mano. Shut up. Yeah. Vem cá, sobe aqui, vem. Sobe aqui, sobe aqui, vem cá. Tá na boca. Ah, desgraçado. Opa. Vai subir não. Vai subir não. Vai subir não. Vai subir não. Hã? No boost do Lula. No boost do Gorbo. No boost do Lula. Dá sniper aqui. É agora. Vamo brincar, CJ. Ô, maluco. Oi. É bom. Ué, que eu tô desganado doido. Vou subir aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Aí, mano. Tá fugindo, meu parceiro. Ai, nossa. Ué? Não. Vem grudando no CJ, não. Motherfucker. Porra. Pega ele, pega ele, pega ele. Vica nele. Vai, CJ. Nossa senhora, foi morder seu sem cabeça. Pega essa. Vai. Caramba, cagada agora, mano. Sai, 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 sai. Ai, tomei na orelha. Aparece. Muito bom, de doce. Chupa a Lula. Pega essa, então. Pega na cabeça, já que explodiu. Tudo para a estrela. Whatever, motherfucker. Tomei no corpo. Carrega. Não. Não. Olé. Tomei no quase 9. Olé. Passa, passa, passa. Boa. Motherfucking bitch. Ó, véia doida. Toma na cara, véia. Bomba, sai daí. Sorte, véi. Ô, véia do cão. Olha lá, ó, 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 ó. Sai daí. Furo puxo da véia. Bom, galera, vamos nessa aí. Eu queria mostrar pra vocês esse mod aqui do CJ. Fala o que disso aqui, ô bichão aí, véi. CJ nos entivou 4. Meu Deus do céu. Tô aqui não, fia. Fala, galera. I got a gun. 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 Obrigado.